Música Quem é Isabela Vacella? A Isabela é uma menina que quando ela entrou aqui, eu achava que ela era uma menina, digamos, inocente, não sei dessa palavra, mas ela mostrou ser uma grande mulher, ela vem nos surpreendendo a cada dia, ela entrou aqui como estágio, acompanhou ela desde o início da carreira dela, e hoje em dia ela está como gerente, ela carrega uma grande responsabilidade e ela faz isso com maestria. Como que é trabalhar com a Isa? Bom, trabalhar com a Isa é muito gostoso, é muito gratificante, por quê? Porque assim, apesar dos meus mais de 20 anos na área comercial, ela me ensina diariamente alguma coisa nova, pelo seu dinamismo, o suporte que ela dá para a área comercial, e o dinamismo dela é tão grande, que isso acaba, assim, contagiando realmente a equipe, né? Então é muito fácil trabalhar com a Isa. Quem é a Isabela dentro da Jorque? A Isabela tem uma história muito interessante, ela entrou aqui como estagiária e ela foi crescendo bastante, uma carreira meteórica, ela chegou uma menina um pouco tímida, um pouco inibida, assim, ela foi soltando bastante. Hoje ela representa muito para nós, ela tem um espírito de equipe, ela realmente é aquilo que a gente quer que ela seja. A Isabela é incrível. Isa, nós torcemos por você, eu tenho certeza que esse caneco é seu. Botem nela. O que você merece vencer, Isa? Eu acredito que quando a gente encontra o que a gente gosta de fazer, é totalmente diferente de quando a gente encontra algo só por fazer. Eu nunca tive preguiça de aprender nada, muito pelo contrário, eu sempre tive muita vontade de conhecer sobre tudo. Dentro da minha jornada, eu conheci uma pessoa incrível que é o Rodrigo, ele foi meu mentor até hoje, e eu tenho muito a agradecer por tudo que eu sou. Dentro de toda a minha trajetória, eu conheci diversas pessoas, eu criei diversos relacionamentos, eu fidelizei clientes, e eu acho que tudo isso junto é a chave do sucesso. Eu estou muito feliz por tudo que aconteceu comigo, e eu realmente só tenho a agradecer por essa chance de chegar onde eu estou chegando. E é isso. 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 Obrigado.